Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com barra telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas, a gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Guilherme falando aqui. E hoje eu queria trazer uma reflexão rapidinha para a gente que está passando por esses tempos comprobados aí de coronavírus, de quarentena. muita incerteza quanto ao futuro da saúde, quanto ao futuro da economia, né? Que, afinal, se as empresas ficarem fechadas por dois, três meses, muita gente vai quebrar. Muitas pessoas vão perder o emprego. Está uma crise anunciada em todo tipo de indústria, em todo tipo de setor da humanidade. Da saúde pública à saúde de todos nós. Tem famílias aí já ficando malucas e surtadas de estarem obrigadas a conviver dentro de casa com os familiares 24 horas por dia, por dias e dias da FIUS. A galera está se sentindo num Big Brother muitas vezes. Tem essa questão econômica. Tem, nossa, muitas questões, muita incerteza nesses momentos. E uma coisa que a gente pode acabar sentindo com tudo isso acontecendo é ansiedade. Então, o que eu vou falar que a gente tem feito é tentado buscar um mínimo de estrutura nos nossos dias para a gente poder mitigar a ansiedade. O que isso quer dizer? Que estrutura que eu quero dizer é criar alguma rotina para você seguir. Então, você pode acordar. Não necessariamente precisa do despertador, né? Mas você pode acordar de manhã e ter uma série de ações que você vai fazer. No nosso caso, né? Eu vou falar do meu caso. Eu gosto de acordar, eu tomo café, eu leio 20 minutinhos. E, geralmente, esses 20 minutos são no relógio. Porque tem dias que eu estou com preguiça de ler. Mas eu me obrigo a ler esses 20 minutos, mesmo assim. Coloco um timer e leio lá, com o celular longe de mim, para não distrair. E sempre que eu faço essas coisas, depois eu vou tomar um banho, depois eu vou trabalhar. Aí tem um certo horário que eu almoço. Aí, depois do almoço, eu leio meus e-mails. Aí, depois eu volto a trabalhar. Aí, no fim do dia, eu toco o violão. E todas essas coisas ajudam a ter uma estrutura no dia que ajuda a gente a diminuir um pouco da ansiedade, né? É muito pior você acordar de manhã e falar, Nossa, eu não sei o que vai acontecer hoje. Nem amanhã. Nem depois. Nem depois. Nem quando vai acabar tudo isso. Isso pode acabar dando ansiedade que a gente, muitas vezes, desconta na comida. E, se você está trabalhando em casa, fazendo home office, alguma coisa assim, Então, tudo bem. Você já tem um mínimo de rotina nisso. Se você não está fazendo isso, ainda assim é legal colocar atividades que possam te ajudar. Desde fazer yoga pelo YouTube, fazer alguns exercícios com o peso do corpo, umas flexões, uns agachamentos, colocar leitura, aprender um hobby novo, ver um curso online. Qualquer coisa que tenha um mínimo de estrutura no seu dia vai te ajudar. E, da nossa parte, uma coisa que a gente tem feito também para ajudar é continuar focando na alimentação saudável. Por quê? Porque ter um mínimo de normalidade nesses tempos difíceis pode ajudar a gente a ter menos ansiedade e também a cuidar da nossa saúde, né? Afinal de contas, essa crise é uma crise que tem super a ver com saúde. Então, esse não é o momento agora de a gente jogar nossa alimentação pela lata do lixo, dormir pouco, encher a cara todo dia e comer tranqueira. Não, muito pelo contrário. É hora da gente focar nos nossos hábitos saudáveis, dormir direitinho, nutrir o nosso corpo para fortalecer nossa imunidade e a gente poder sair dessa melhor do que a gente entrou. Então, é por isso que a gente continua publicando as receitinhas lá para ajudar vocês a ter um pouquinho mais de inspiração, de ideias. E a culinária pode ser um ótimo hobby, inclusive, nessa época para você poder manter a sua alimentação saudável com muito sabor mesmo nesses tempos tão malucos que a gente está vivendo. E esse é o tema, inclusive, da receitinha de hoje que a gente postou no IGTV, um vídeo ensinando a fazer coxinha em versão low carb. Eu acho que vai ser bem gostoso para você fazer em casa, ocupar somente um pouquinho e depois comer essa coxinha deliciosa, compartilhar aí com quem mora com você. Enfim, poder ter um momento bom nesses dias tão confusos. E outra coisa boa, uma outra atividade bônus, é a gente poder apreciar as coisas boas que a gente pode viver ainda, que a gente está podendo desfrutar mesmo nessa questão tão confusa como estão esses dias. A gente ainda está perto de quem a gente gosta, a gente ainda tem acesso à internet, a gente ainda pode aprender online, a gente ainda pode fazer várias coisas que estão sob nosso controle, enquanto outras pessoas muitas vezes não podem. Além disso, mesmo as coisas que a gente não pode fazer, a gente está sentindo falta delas porque a gente já teve elas um dia. E a gente vai voltar a ter. Eu espero. E espero que logo. Então, algumas coisas como sair para tomar um café com uma pessoa que você gosta, trocar uma bela ideia, sair para jantar com alguém que você gosta, fazer uma caminhada ao ar livre num parque, ir numa academia de verdade, poder treinar, cuidar do seu corpo, visitar a sua família quando der na sua telha. Tudo isso são coisas boas que a gente não está podendo desfrutar completamente nesses dias, mas que a gente já teve e a gente vai voltar a ter e ajuda também a gente a ter um pouco de gratidão por todas essas coisas. Então, com essa reflexão, eu encerro aqui por hoje. É para ser rapidinho mesmo. Vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo da coxinha low carb, conforme a gente postou no nosso IGTV, que é basicamente um vídeo que a gente posta lá no Instagram. Segue a gente lá, se você não segue, é arroba senhor tanquinho. Também vou deixar o link aí no nosso livro de receitas. A gente ainda está enviando ele. Os correios estão com funcionamento reduzido, mas ainda está funcionando. E todos os nossos livros são bem higienizados, antes da gente enviar. E estamos oferecendo frete grátis também por ocasião dessa quarentena. Então, os livros chegam até você na sua casa, sem problema nenhum, e você não paga nada por isso, ok? Vou deixar esses dois links. E fique forte, fique bem. Vamos passar junto por esse desafio. Forte abraço do senhor tanquinho. Fala tanquinho e tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook, e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. que se inscrever no canal.